Música Vocês acabaram de lançar um split com moqueca de rato, é isso, né? Como é que foi essa experiência? Vocês são amigos já faz um tempo, já, né? É, a gente cresceu no mesmo cenário, né? Eles em Vila Velha, a gente em Vitória. E como a gente tá na mesma gravadora, a deck, a gente tiveram a ideia, o Mozini teve a bela intenção de fazer aquela capa, e a gente juntou umas coisas de lado B e lançamos em vinil. A gente é bem orgulhoso disso, a gente nunca tinha saído num 7 polegadas. Quantas músicas de cada banda? Não, são duas músicas, duas músicas de cada banda. Mas é legal, a intenção, a historinha é boa, assim, eu acho do caralho. E é legal lançar um 7 polegadas, voltar o vinil, como é que é isso? A gente já tentou algumas vezes, né, nego? É, por ser um sonho da banda ter algo registrado em vinil, então é muito especial pra gente, assim. A gente tentou fazer algumas coisas na Europa, uma época que saiu a Fazia na Alemanha, mas não funcionou muito, porque o vinil já não era prioridade pra ninguém, entendeu? E agora com essa volta, acho legal. A deck tinha até que lançar todos em vinil, todos os longas em vinil, mas... Legal, e eu que lancei tanto vinil na minha vida, queria tanto lançar um CD... Você lançou o CD, cara. Não, lancei depois, mas a briga era outra. Ah, só temos vinil. Ah, quando a gente vai conseguir lançar? Vocês tinham esse apreço todo, assim, pelo vinil? Ah, é. Que a galera meio que... Hoje é meio propaganda também, né? Se for ver, meio que pra fazer o mercado se reativar, assim. Eu acho, assim, que é uma boa iniciativa contra a pirataria, né? Na verdade, a brincadeira é essa, né? Que pra piratear um vinil é muito mais difícil, né? E, assim, a gente não tinha tanto apreço, porque o vinil era o usual, né? Era o que a gente usava, né? Na verdade, o grande barato era você ter o CD, né? Que era novidade. Era o CD moderno. Aham, entendi. Pode crer. O vinil era antigo e hoje o vinil é moderno de novo. De novo moderno. Ou seja, de volta para o futuro, sacou? Isso, isso. Eterno retorno, né? É verdade. Meu, e agora, eu tô com esse disco aqui, Contra Todos, de que ano que é mesmo? Esse é de 2008, né? 2009? 2009, o último lançamento. Contra Todos saiu em 2000. Quando vocês gravaram, ainda... Ixi, é uma memória do Nego, tá funcionando? O que foi? Você tomou um choque aí? Saí em 2009, Contra Todos, eu acabei de tomar um choque. A gente faz isso mesmo aqui com as bandas. De propósito. De propósito. Mas, vocês gravaram, ainda tava o nono na batera, agora tá o Marcão, tudo bom? Tá bom, né, velho? Como é que foi essa troca aí? Foi traumática? Agora o Marcão já tá faz um tempo, já pode falar, já. Acho que ele pode falar, pode responder já, legal. Pra gente não foi, quer dizer, foi traumático por um lado, por outro não. Pro lado musical, acho que não. Mas, por outro lado, da gente ter estado junto durante tanto tempo, foi. Pessoal, a gente superou isso. É. Depois de alguns meses, entendeu? Qualquer separação é sempre complicado, né, numa banda. Mas, o mais legal é você conseguir ter a sua substituição e ficar melhor. Então, acho que hoje... Substituição à altura, né? Isso. Hoje, a banda soa melhor ao vivo. Então, eu acho que resolvido o problema. Ah, e bem-vindos ao clube, né? Eu já tô com tantas formações inocentes que eu nem lembro mais de todas. É isso aí. Isso é um sinal de que a banda está ficando antiga, né? Esse ano é, né, Marcão? É, ano que vem, 20 anos. Seja bem-vindo, né, Marcão? Legal. É, a banda tá ficando antiga. Entrou o mais veinho da banda agora. Agora era o titio, agora o titio aqui. O vovô sou eu, ele virou titio agora. Apesar de ter um pouquinho de coisa mais branca na cara, mas ele ainda é o mais novinho ainda. É o jovem ainda. Vamos de música, então? Bora. Vamos de música com Dead Fish no estúdio do Show Livre. Tchau, tchau, tchau.